A meia-noite de hoje, um ano novo, com comemorações e fogos de artifício. Os postos do Corpo de Bombeiros das cidades vão estar em alerta para qualquer emergência. A repórter Aline Bastos mostra alguns cuidados que devem ser tomados na hora de utilizar os fogos. Muito usados no Réveillon, os fogos de artifício podem trazer grandes problemas quando não são manuseados de forma adequada. Podem trazer sequelas graves, podem causar até a morte. Por isso, é importante que as pessoas estejam bem atentas ao perigo. Informação é fundamental. Nos últimos 10 anos, mais de 100 brasileiros morreram vítimas de queimaduras, por fogos de artifício. Mais de 6 mil internados e só de janeiro a outubro deste ano, mais de 460 pessoas foram hospitalizadas. Os dados são do Ministério da Saúde e o Corpo de Bombeiros orienta. Para evitar problemas, é necessário sempre seguir regras de segurança. Que regras são essas, Major? Bom, a primeira regra é comprar sempre uma loja credenciada pelo Departamento de Explosivos da Polícia Civil. A segunda regra, ao comprar, leia sempre o manual de instrução, porque ele já dá as regras básicas de segurança. E em terceiro, nunca ingerir bebida alcoólica se você sabe que vai soltar fogos de artifício. Perde a coordenação motora e aí o acidente é iminente. No caso de um rojão como esse, é preciso ter uma base para não usar as mãos. O apoio é feito com pedras para que a estrutura não balance com o vento e não caia. O lugar precisa estar bem longe de residências, fiação elétrica, hospitais e postos de combustível. Ao acender, é preciso dar distância, de costas, sem perder o foco no fogo de artifício. Major, nesse caso aqui deu certo, mas se der errado, o que a pessoa deve fazer? Sim, se o fogo de artifício vier falhar, você aguarda uns 10 minutos, não olha para ir apontando para o seu rosto, pega esse fogo de artifício, esse rojão, coloca num balde d'água para inutilizar essa pólvora. Tudo isso é para garantir uma festa da virada de ano sem problemas.